E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Laysa. Somos o canal Família Della Torre. Moramos em Portugal um ano e cinco meses, somos presidentes de São Paulo. E hoje eu vim fazer esse vídeo assim mesmo, acabei de acordar. Porque não dormi direito à noite, que essa benção aqui acordou várias vezes à noite, né, amor? Sim. Ele tá todo dodói. Cheio de pintinhas. Tá cheio de pintinhas na carinha, na cabeça. Na carinha, na cabeça. No braço, na perna. Na perna. Não. Na perna tá sendo agora, na verdade. Mas na carinha ele tá com bastante. Já levei ele do médico, já tá tomando antibiótico, tá passando pomada. Mas até agora nada. Começou a passar remédio na terça? Credo, filho. E hoje já é quinta-feira. Olha, galera. É perna mal. Hã? É perna. É? Fala. Fala pra galera. É perna mal. Quem que fez esse dodói no seu rosto? Não sei. Não foi bicho? Foi bicho. Sim, mordeu. Não sei. Bicho mordeu? Sim. Pode ser? Sim, o barato mordeu. Pode ser a barata que mordeu? Sim. Ai, credo, que nojo. Credo. É isso aí, gente. Vamos levar o Pedro. Pra escola. Pra escola, que hoje é o último dia dele. Sim. Né? Ele sabe que o papai... O papai tá trabalhando. Sim, vamos tomar bola no mercado. No mercado. Eba, 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 eba. Mãe, toma bola ali no mercado. Toma bola grande? Sim. Vamos arrumar o Pedro, galera. Vai pra escola aí. Daqui a pouco a gente mola. Eu vou tomar bola. Mercado. E é isso aí, gente. Olha, gente, ele, tadinho. Vai, cove o dente, cova. Ele não sabe onde largou a escova dele, a escovinha. Ontem à noite ele foi escovar e foi pra sala. Escova, amor. E hoje vai escovar com a escovinha do irmão. Né? Vai ser escovinha do dente. Olha, gente, tadinho, que dó. Olha a perinha dele. Cheio de bolinhas. Olha só. Aqui, até saiu machucado no nariz. Machucou o nariz dele. Isso aqui não é caca, tá, gente? Isso daqui é machucado mesmo. E agora? Ai, filho. Agora tá saindo bolinha. Olha aqui, vira o rosto. Desse lado. Desse lado não tinha. Agora tá indo pro outro lado. Aí saiu no dedinho dele. Dá o dedinho pra mamãe mostrar. Olha, tem no dedinho. Tá saindo aqui agora. Tá cheio de pipoca. Vamos covar dente? Sim. Então vai, cova. É assim que escova? Vai? Eu acho que o melhor é ajudar, né? E aqui tem o Pedro, bebendo seu iogurte antes de ir pra escola. Fala pra galera, amor. Oi, galera. Hoje é o último dia, tá animado? Então hoje eu saio azul, amor. Vai despedir dos amiguinhos, da professora. Olha só, a gente lembra de que o Arthur deu. Olha, eu te deixo meu braço. O que que é isso? É a uva. É uva. Bom, bebe aí pra nós ir, tá bom? Tchau, fui. Até logo. O Davi já foi. Davi? Eu tô aqui indo. O Pedro tá indo... O Pedro tá indo estilo verão, de chinelinho. Né, filho? Uhum. Já tá calor, não tá? Lembra e fala que tá... Uh, grau 100. Tanto calor. Hoje tá sol, gente. Não tem nenhuma nuvem no céu. Tá bem solarado. Bem sorarado o dia. Bem sorarado. E o Pedro vai pro último dia de aula. Essa camiseta que ele ganhou da escola, do dia da criança. No dia da criança foi muito legal, porque a gente comeu hambúrguer e batata, mas o amor foi meio improvisado. Ele colocou frio no dia. Ai, meu Deus. Opa. Tô chorando. Agora sim, estou melhor, estou mais apresentada. Opa, opa, opa. Vamos. Vem, criança, vamos. Aí, esses meninos até chegarem na escola. Vai bagunçando no meio do caminho. Davi, pega o patinete. Um, dois, três e já. Vai. Um, dois, três e já. Ai, ai, mãe. Ô, gatinha. Tu. Como que a galinha faz? Assim. A galinha faz assim? A galinha faz assim? Sim. Acabamos de deixar o Pedro lá, a gente, na escola. É no mercado. E agora onde que a gente vai, Davi? Mercado. Acabou o papai. No mercado do papai. Sim. Sim, vamos lá no mercado, gente. Gente, hoje tá sol, tá quente, mas tá um vento. Tá vento. Tá um ventinho hoje. Mas olha pro céu. Tá super bonito. O tempo hoje, tá super agradável. Aí eu vou ali embaixo no Intermachê, porque acabou meu shampoo, e vou lá comprar um shampoo. Comer doce. Você vai o quê? Comer doce. Comer doce? Sim. Então, gente, como o Davi tá cheio dessas bolinhas, ele não tá podendo ir pra creche. E aí eu tô ficando em casa com ele por esses dias. Hoje é meia folga, mas a noite passada era pra mim ter trabalhado. E aí eu não fui, porque deu uma febrinha nele. E eu peguei o papel, né, com a médica lá no hospital. Por conta dele não poder ir pra creche, eu fiquei em casa com ele. E é isso aí, gente. Tomara Deus que melhore, né? Ele tá bem, mas é as manchinhas. E coça, 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 tadinho. Coça um monte. Aí toda hora a gente tem que lavar a mãozinha dele, pra ele não ficar espalhando pro resto do corpo. Porque tava só de um lado. E agora já tava passando pro outro lado. Aqui, Davi. Pra cá. É, pra cá. Vem. Vamos. Canchou? Canchou? Você canchou? Sim. Então vem. Eu sou grande. Hã? Eu sou grande. Você é grande? Sim. Você é um mocinho? Não. Eu sou grande. Eu sou pequeno. Você é pequeno? Não, eu sou mais pequeno. A mãe que é pequeno? Sim. E o Davi é grande? Sim. Ah, entendi. Entendi, tá? Sim. Bora lá pro mercado, gente. Bora. Para de gravar, senão a gente não anda. Aqui, aqui, aqui. Quer uma demora até chegar? Não. E essa é a tranquilidade aqui no bairro, gente. Agora são nove horas. E essa é a calmaria aqui. Vou dar. Vou dar. Tô, menino? Essa é a calmaria. É nove horas da manhã. Olha só. Calminho, calminho. Vem, amor. Aqui. Pra cá. Pra cá. Pra cá. É, pra lá. Vem. Vem. Aqui. É. Onde você tá? Onde você tá? Mamãe, eu tô assistindo. Tava assistindo a minha era e mamãe pegou o celular. Tá. É? Sim. Ó, mamãe vai tomar um cafezinho. Não, papai. Aqui no trabalho do papai. Não. Sim. Vem tomar um cafezinho aqui com o Diego, mas hoje ele não vai poder tomar comigo, porque ele tá cheio de serviço. E aí eu pedi um pãozinho, um queijo fiambre, um café e paguei R$1,70. E vamos comer, né, Davi? Davi vai comer? Vai comer. Ó, o cafezinho. Daqui a pouco ele aparece aí, gente. E aí E aí E aí Música Gente, já cheguei aqui em casa, o Diego não pôs tomar café comigo porque ele tava trabalhando, tá gente? Tinha muito serviço lá no mercado, então eu tomei café lá com o Pedro, com o Pedro não, com o Davi mesmo. E aí gente, eu vou mostrar o que eu comprei, ai eu to tão feliz porque olha o que eu comprei, uma fritadeira, gente! Minha primeira fritadeira, eu nunca tive uma fritadeira dessa, eu nunca tive mesmo uma fritadeira dessa. É a primeira fritadeira minha, que vai na tomadinha e tudo, ai eu to muito contente. E eu só comprei porque tava numa promoção super, super boa. Parece que tava de cento e pouco, né? Cento e pouco por quarenta, quarenta e alguma coisa. Eu tô com a notinha, vou mostrar pra vocês. Então compensava muito, por isso que eu comprei. Porque é uma coisa que eu sempre tive assim, muito, muito à vontade mesmo. Era meu sonho ter, acho que foi semana passada ou semana retrasada que eu tava falando com minha amiga, que eu precisava de uma dessa, que eu queria muito uma dessa pra mim não ter que ficar usando óleo. E aí deu certo. Ai, eu não acredito que eu comprei. Eu vou testar, eu vou abrir junto com vocês. E aí eu fui lá no mercado, comprei também já um saquinho de batata. Deixa eu virar a câmera, gente, que daí vocês verem melhor. Ai, comprei esse saquinho de batata frita já pra estrear a fritadeira e pra ver se pega, né, gente? Que a gente também não sabe, vai que não pega, né? Não, mas vai pegar assim. Em nome de Jesus, é a maior fria, gente, olha. Essa marca eu nunca ouvi falar, mas deve ser boa. Vamos crer que vai ser boa. Tá vendo? De quantos litros que ela é? Não mostra os litros? A moça falou que ela é pequena, não é muito grande, não. Aqui, olha. 3,5 litros. Tá bom, pra gente tá ótimo. E aí, já aproveitei e já comprei pra almoçar um sumo sem gás. O shampoo que eu falei que eu tava precisando, que tinha acabado. E esse aqui pra mim fazer os caixinhos do Davi. De óleo de argã. Olha, gente, deixa eu mostrar o preço da fritadeira pra vocês. Aqui, olha. Fritadeira, 47,45, gente. Tá vendo? Paguei 47 euros, por isso que eu comprei. A moça falou pra mim que sempre tá cento e pouco, cento e vinte, cento e trinta, cento e trinta euros. E tava por 47. Tava super promoção. E aí, eu comprei. Então, esse daqui tudo deu 53. Olha, o shampoo eu paguei 1,85. O creme de cabelo, 1,89. O refri, 99 cêntimos. O saquinho de batata, 1,29. E a fritadeira, 47. Esse 9 cêntimos foi do saco que eu comprei pra levar as coisas. E é isso, gente. Olha. E aí, eu vou abrir com vocês pra gente ver a fritadeira. E eu tô muito feliz. Não. Ótimo. Vamos abrir pra ver. Ai, que emoção! Vamos ver. Vamos ver. Oi, Davi. Não consigo pegar. Ai, ela não é pequena, não. Moça, pelo lugar da pequena, não é tão bom, né? Não, se dá 3 litros de e-mail, não é assim porquê, né? Olha ali quem tá ali. Mostra ele ali. Olha lá, Davi. Fala oi pra galera. Não quer, Davi tá de novo, amor, gente. Vamos abrir aqui pra gente ver. Cucu! Uau! Bem linda. Bem linda. Nossa! Nordinha! Como será que vai? Tens que tirar os rujos. Ah, sim. Vamos ver. Deve estar ajudado. Olha, aí é Cuba. Aqui, aqui onde a gente vai colocar. Ah, cabe bastante, olha. Ah, só pra 4 pessoas, né? É o suficiente. É o suficiente. Olha, pra gente fritar batatinhas. Não é? Ah, isso! Tá maravilhoso! Ai, gente, eu tô tão feliz! Ai, tô fritadinha, né? Tô meio fritadinha da vida. Sem óleo. Sem óleo, 100% saudável. Você pergunta nem essa voz. Não, a gente tá vendo essa voz que ninguém conhece. Porque aqui no canal vocês não viram essa voz ainda. Mas eu vou mostrar ela pra isso. E essa aqui é a Leila. Minha portuguesinha, portuguesa, meia brasileira, gente. Porque pensa numa portuguesa que parece mais brasileira do que a portuguesa, né, Leila? A Leila tá trabalhando lá no lar comigo. Já virou minha amiga, que parece que eu já conheço há anos. Hoje ela foi no mercado comigo pra me ajudar com o Davi. Porque, olha, onde que o menino já tá? Cucu! Falou aí pra galera do Brasil. Oi, galera! Tá aqui um dia a Leila lá no Brasil, gente. Né, Leila? Eu vou com o Olácio na mala dela quando ela for pro Brasil. Tá combinado. Tá combinado. E é isso aí, gente. Essa foi a minha compra. E quando eu fritar, eu mostro pra vocês se eu vou saber arrumar, se eu vou saber mexer nela. Aí, isso daí já é outro caso. Só pra compartilhar com vocês a nossa comprinha, né, Davi? Davi já destruiu a caixa, né? É pra fritar batatinha? É! Então fala oi pra galera. Vai fazer xixi? Vai. Deixa eu ajudar ele. E é isso aí, gente. Vamos ligar. Aqui, esse aqui que falou? Já. Start. Será que tem que esperar ligar? É digital! Ah, isso aqui que marca. Aqui é cruas. Aqui é congeladas. Steak é... Beef? Sim. Drum stick. Isto é camarão. Isto não sei o que é. Carne, peixe, pizza, cupcakes, nuggets. Quente, pré-quente. Vestos também não sei o que temos que ver. Temos que ver no manual. Mas aí o... E o step? Olha. E aqui é... Ah, ok. Já percebi. Aqui é os números que... Ah, das opções aqui é. As opções, sim. O F. O F é o de baixo. E sem o F é as opções daqui. Acho que é isso. Dois, três, quatro... Ah, esse daí é o... Vá, os nuggets. É o número 10. E eu, pois, acho que é só... Olha, estás a ver? Um. Cento e novento. Ele tem... Estas opções já têm o... A temperatura e tudo gravado. Ah! E está esquentando? Isso. Bom, vamos fazer um teste. Peguei agora as batatas que a gente comprou. Coloquei aqui. Vamos fazer o teste de... Como é que vai ser? Você vai prestar? Você não vai? Espera, Davi. E agora o da batata é onde? É o? É isso. O dois. Ah, vai na opção dois. Oi? Pronto. Pronto. 20 minutos. 200 graus. 20 minutos. 20 minutos. Acabou. Ela apitou. Não deu tempo de a gente mostrar apitando. Vamos ver. Olha. Quase queimou, né? Será que é porque eu coloquei muito pouco? Pois, pelo menos é por causa disso. Pode ser. Deve ser para estar no máximo. Sim, deve ser para estar no máximo. Olha, gente. Vamos, vai. Aí. Como é que está? Olha lá queimou. Está sequinha? Está sequinha mesmo? E está fritinha? Olha, eu vou clispe. É o quê? Clispe. Ah, tá. Crocante. Crocante. Ai, meu Deus. Fala inglês, Leila. Ele está falando inglês comigo, Leila. Ele está falando... Ele está falando inglês. Vamos ver, gente. Vamos ver. Eu acho que é um bom. Eu botei o sal. É. Olha, parece até que fritou. Nem parece que está sem óleo, né? Parece que foi frita com óleo, né? Mas não sei, que às vezes mesmo que não. Hum... Nossa, gente. Muito bom mesmo. Olha, deu certo. Então, uma boa compra, hein? Parabéns, Lays. Arrasou na compra. Ah, Tatinha. Está quente. Assopra. Come. Gotoso? Tá? Olha aqui pra mamãe. Está gotoso? Sim? Opa. E é isso. Deu certo. Está top. Aprovada. A fritadeira nova da Laysa. Olha, gente. Pra vocês verem. Olha. Sequinha, sequinha, sequinha. Olha o papel. Sequinho. Uhum. Ó. Vamos ver. Que delícia. Que crocante. Como que você falou? Crisp. Que crisp. Boa, gente. Muito bom. Aprovado. Bom, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. A minha amiga me ajudou hoje lá no mercado carregando... Oi. Ele está comendo batatinhas. Olha ali no da Zoom. Ele está comendo batatinhas. Está gostoso, Davi? Está? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Está bom? Queria aproveitar o vídeo de hoje, gente. Para agradecer. Hoje, dia... Oito. 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 Obrigada pelos likes, pelos deslikes, pelos comentários de vocês. Esse canal ajuda bastante quem quer vir, quem está se preparando para vir para Portugal. E também ajuda a gente. A gente mostra o nosso dia a dia, as nossas conquistas, as nossas experiências aqui em Portugal para vocês. Muito obrigada a vocês que gostam da gente, tá, gente? E a gente ama vocês. Esse canal não seria nada se não fosse você aí que está assistindo, tá bom? Então, muito obrigada, muito obrigada. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. E é isso aí, gente. Tchau, beijo.